Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Categoria Banda Bacial com evolução, município Piritinga, Bahia, fundada em 12 de outubro de 1994, presidente Pedro Barbosa, regente Tan Star War, instrutor cívico Rayane Almeida, coreógrafos Fábio Marcel, Bó, Fábio Marcel, Baliza, Steiná, Camille, dirigentes Tan Star War e Pedro. Camille Barbosa, repertório variado, histórico tricampeão baiana, Bambabi, em julgamento! Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.